Os perus é uma ave nativa das florestas da América do Norte e América Central. Similar a um pavão, o peru levanta e abre as plumas da cauda para cortejar a fêmea. Os perus selvagens são grandes e podem pesar até 8 quilos o março. E passam a maior parte do tempo no chão. Semelhante as características de outras aves, podem voar alto em habitantes selvagens. Seus predadores são coiotes, raposas e aves de rapina. Mas você se engana que o peru é uma presa fácil de ser capturada. Os perus são muito temperamentais, muitas vezes tem um temperamento agressivo. E nesta filmagem, o falcão mexeu com a presa errada. E acabou entrando em uma tremenda enrascada ao tentar atacar esse peru. No vídeo vemos o falcão levando uma bela surra do peru. O peru é maior e mais pesado que o falcão. E no primeiro ataque, quem levou a melhor foi o peru. E o confronto termina com o falcão sendo morto.